Estou filmando. Acho que é a ilha de Santa Leia, olha. Olha aqui. É coisa me divina. Olha aqui. A gente pode ir aqui. A gente pode ir aqui. O meu patrão fechado. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. O que ele é de Santa Leia? Olha, eu e meus irmãos trabalham Ninguém tem tempo, só ele Para fazer isso Entendeu? Porque está aposentado Não tem mais Calor de baixo Toma aí, quente, claro Olha, senhor Trai duas cocas Duas cocas? Claro Trai duas cocas Trai duas cocas Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto